Oi, eu sou a Amanda e esse é o canal do Viagem Top. Nesse vídeo eu quero apresentar pra você 5 resorts novinhos inaugurados no último ano, em 2022, aqui no Brasil, que você deveria conhecer. Então, bora lá começar! O primeiro resort inaugurado no ano de 2022 que eu quero compartilhar com você é da minha rede de resorts que eu considero muito boa, com excelente custo-benefício, que é da rede Vila Galé e é o Vila Galé Alagoas. Se você me acompanha no Instagram, muito provavelmente você vai ver que eu estarei por lá durante esses dias. Então, eu esperei alguns meses pra eles acabarem de toda a infraestrutura de lazer e estou experimentando, muito provavelmente, com a minha família. esse resort maravilhoso, numa praia linda de Alagoas. Alagoas é considerado o Caribe brasileiro, pelas águas cristalinhas, pelas areias branquinhas e águas calmas e quentes, assim como existem no Caribe. Então, se você puder e quiser usufruir de um all-inclusive na região de Alagoas, coloca aí no seu caderno Vila Galé Alagoas. O segundo resort que inaugurou, nesse último ano, ou no final de 2021, não escrevi bem aqui no meu caderninho, mas eu sei que é um resort novo e que está sendo muito bem falado, é o Bendito Cacau Resort Spa em Campos do Jordão. Todo recentemente reformado, a 1.700 metros de altitude, a poucas horas de carro da cidade de São Paulo. Muitos paulistas costumam ir na região de Campos do Jordão, na época do inverno, pra usufruir do clima serrano. E, com certeza, o Bendito Cacau é uma escolha acertada pra quem valoriza o chocolate, o cacau, e também o café. Muitas pessoas que estiveram lá falaram que eles servem deliciosos cafés lá no resort. Então, se você gostaria de usufruir uma experiência sensorial, com cheirinho de cacau e café, de repente, o Bendito Cacau é a escolha pra você na sua próxima viagem. E agora vamos falar de Nordeste. Todo mundo gosta, né, de uma praia do Nordeste. E, recentemente, a Rede Fasano inaugurou o Fasano Trancoso, em uma das praias mais bonitas daquele litoral, a Praia do Espelho. Então, se você gosta da gastronomia dos restaurantes Fasano, se você gosta da decoração, do requinte e do luxo que a Rede Fasano costuma te oferecer em outros empreendimentos do Brasil. Muito provavelmente, você vai gostar e se surpreender positivamente com o Fasano Trancoso, recentemente inaugurado nesse ano de 2022. E tá tudo novinho, esperando por você lá, pra você experimentar. Marca lá! O próximo resort é na Praia de Maragogi. Todo mundo já ouviu falar, todo brasileiro que gosta de praia, já ouviu falar da região de Maragogi, né, por ser a região aí do Caribe brasileiro. E, recentemente, Maragogi Brisa Exclusive Hotel foi inaugurado nessa praia, localizada na Praia de Maragogi, né, em Antunes. Ele tem bastante conforto, comodidade, uma estrutura nova, com preços acessíveis. Então, se você tá procurando alguma coisa nova, com bom custo-benefício, na região de Maragogi, de repente, o Maragogi Brisa Hotel é pra você, pra sua família. Pra terminar, e não menos importante, mais empreendimento inaugurado nesse ano de 2022, em São Paulo, mais precisamente, em Itupeva, bem pertinho do Rupi High e do Etna Wild, pra quem mora naquela região, quer experimentar os parques e também quer ficar num bom resort, foi inaugurado, recentemente, o Cian Resort, que era o antigo quality, mas que agora tá renovado, ampliado, com novas piscinas, bastante verde, cento de eventos, kids club, recriação, quadras, enfim. É uma excelente opção pra quem quer intercalar dias no parque com dias no resort, com infraestrutura de lazer, recriação e entretenimento. Bom, esses são os 5 novos resorts de 2022, eu espero que você possa incluí-los aí na sua lista pra 2023, como mais opções que você pode encontrar aqui no Brasil. Ainda bem que a gente tem mais de 200 resorts aqui no Brasil. Se você quer saber mais sobre eles e quer saber mais sobre as características de cada um deles, aqui na descrição eu compartilho com você o meu curso de resorts do Brasil, onde você vai ter acesso ao meu banco de dados, com a minha avaliação em vários requisitos desses mais de 200 resorts do Brasil e facilitar a sua pesquisa. Porque muitas vezes a gente tem que pesquisar por cidade e a gente quer pesquisar por religião, por região, por característica, por acomodação, por tamanho, por um requisito. E lá nesse banco de dados você vai conseguir filtrar de acordo com a sua necessidade. Bom, eu espero te encontrar no próximo vídeo aqui no canal e pra isso eu espero que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações pra você ser avisado quando próximos vídeos sobre resorts do Brasil, sobre viagens e família, sobre viajar mais e melhor, forem publicados aqui no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí